Oi meninas e meninos, é aí? Tudo bem com vocês? Então, o último maquiando cliente dessa semana de 7 vídeos, que na verdade 8 né, 8 dias, porque eu demorei pra soltar esse vídeo, o bem no último vídeo tinha que dar um problema, não consegui soltar ele, então esse vídeo tá indo atrasado pra vocês, peço desculpa, tá indo hoje na quinta, que teria que ter ido na quarta, ontem, pra acabar os 7 vídeos, mas mesmo assim, eu espero muito que vocês gostem, vocês me pediram muito essa opção de maquiagem, que é a maquiagem pra formanda, tá vindo formatura do final de ano de ensino médio, tá vindo as formaturas aí de faculdade, então essa maquiagem é uma opção linda, é bem sumadona, com muito brilho, que combina com qualquer cor do vestido, e o batom que eu escolhi pra essa maquiagem, que vocês vão ver no final do vídeo, combina com muitas cores de roupas, então eu trouxe uma opção aí bem versátil pras formandas, e essa maquiagem, muitos de vocês me perguntam quanto tempo eu demoro pra fazer uma maquiagem, essa maquiagem eu demoro meia hora, essa aqui eu não demoro tanto, então é uma maquiagem que eu faço um pouquinho mais rápido, e eu demoro uma meia hora pra fazer essa maquiagem, porque o batom também não é um batom muito difícil de ser aplicado, o batom escuro leva uns 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, dependendo da boca e tudo mais. Então era esses recados, essas informações que eu tinha que dar sobre o vídeo, se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei, que eu sei que vocês gostam muito desses vídeos, e também ajuda muito o canal a crescer, o canal tá crescendo aí cada vez mais, então não se esqueça de clicar em gostei, e também se é nova por aqui, se inscrever no canal, que ainda vem muito mais vídeos, mesmo que tá acabando essa semana aí de vídeos, vem muito mais vídeos aí pra vocês, e é isso, vamos lá conferir como que eu fiz essa maquiagem? Vamos começar essa maquiagem, já fiz o preenchimento da sobrancelha com essa sombra e esse gelzinho de sobrancelha, o nome do produto vai estar no box de informação, e também fiz o recorte da sobrancelha com esse corretivo que tá quase acabando, pelo que vocês viram, então fiz o recorte da sobrancelha, e eu também apliquei ele em toda a pálpebra pra servir como nosso fixador de sombras, então eu usei o corretivo da paleta Light da MAC, e eu vim com esse pó, que é o pó 02 da Vult, e selei toda a região ali do corretivo pra ficar tudo bem seladinho e tudo certinho no lugar. Vou começar o nosso esfumado de marrom com essa sombra, que na verdade é um blush, o Swiss Chocolate da MAC, com um pincel bem fofão, e eu começo esfumando no canto externo, trazendo pra dentro da região do olho, e também marcando o côncavo com muitos movimentos de vai e vem e circulares. Depois de esfumar bem esse marrom, eu venho com o próximo, que é o Swiss Chocolate da MAC, que é uma sombra com um marrom um pouco mais quente, mais telha, e um pincel um pouquinho menor de esfumar, eu deposito ele em cima pra dar um tom mais quente, do esfumado e tudo mais, com movimentos circulares e de vai e vem. Eu vim com esse marrom que é um pouco mais chocolate, e um pincel um pouquinho menor, e eu começo depositando ele ali no canto externo do olho, sabe? Em seguida eu demarco o côncavo com ele, então com movimentos de vai e vem meio circulares, sabe? Eu vou demarcando aquela região do côncavo, e deixando esses marrons um pouco mais escuros. Vou vim com esse preto, que não é bem preto, ele é meio acinzentado, e eu aplico primeiro ali no canto externo, depois eu venho esfumando ele, fazendo degradê, subindo ali entre os marrons, mas mais como se fosse na diagonal, sabe? Então eu dou uma esfumadinha ali pra deixar essa área mais dramática do canto externo. Vou vim com esse marrom, que é um marrom mais quente, ele é bem parecido com o suíço de chocolate, que é da paleta da Katarina Hill, e eu esfumo todo aquele pretinho que a gente tinha aplicado com ele, pra fazer o degradê e tudo mais. Tudo mais! Vou vim com essa sombra, que é da Colourpop, eu recebi da loja Love Store Makeup, vou deixar um link aqui embaixo no box de informação pra vocês, e eu aplico com o dedo mesmo, dando batidinhas ali na entrada do olho, pra pigmentar melhor, porque como é uma sombra cremosa, eu preferi aplicar com o dedo. Venho com o glitter da Bittarra e aplico por cima, pra ficar bem brilhoso isso, então esse glitter tem um fundo bem dourado, eu aplico em cima dessa sombra, que ela é meio envelhecida, um dourado envelhecido, eu achei que ficou lindo o tom. E eu nem sou exagerada, eu vim com um terceiro glitter por cima, porque eu achei que só aquilo ali não dava suficiente, que vim com esse outro glitter, que é da Pausa Pra Feministas, vou deixar o nome bem certinho no box de informação pra vocês, e eu também apliquei com o dedo, dando batidinhas, subi um pouquinho mais pra fora ali, meio que vindo em direção à sobrancelha, sabe? Então eu deixei ele bem jogado assim, no canto interno do olho. Vou vim com um delineador líquido, esse é da Natura Aquarela, que vocês estão cansadas de ver ele aqui no canal e tudo mais, e faço um delineado bem grossinho, tipo, não é nada fino, e também não é médio, ele é mais pra grosso mesmo. Puxo bem o gatinho ali no canto interno do olho, então é só isso que eu fiz nesse momento. Depois de fazer gatinho, eu vou vim com esses cílios, essa cola preta da Yenvy, e vou colar, mas antes eu vou aplicar a máscara de cílios pra deixar os cílios bem pretinhos, e unir melhor os cílios pochiços, então eu apliquei a máscara antes, e em seguida eu encaixei os cílios pochiços no olho. Tomei a fanha, porque eu ainda estou com renite, pessoal, ainda estou com renite. Volto com a máscara de cílios, e só uno cílios natural ao pochiço. Agora eu vou limpar toda essa sujeirinha ali, que eu acabei borrando um pouco do rímel também, estão vendo? Então eu limpei com o cotonete de Maquilante, e também limpei um pouquinho da sombra que estava ali embaixo, e dei só um puxadinho no delineado, deixando ele um pouquinho mais fino e mais preciso, porque eu sou muito chata com o delineado. Vou vim com a água micelar e vou limpar todo o rosto, para eu tirar qualquer sujeirinha, qualquer sombrinha que tenha caído no rosto. Vou aplicar a primer, esse aqui é da Benefit, e aplico com um pincelzinho língua de gato, em toda a região do rosto. Vou aplicar água termal para hidratar a pele, e essa água termal é da Vichy, e ela é muito boa. E a minha modelo até se assustou com a água, porque ela molha muito o rosto mesmo. E eu também dou uma abanadinha assim para secar, para deixar a pele, tipo, sugar a água, entendeu? Tipo, para hidratar, vocês me entenderam. Que é importante deixar ela bem sequinha, para poder vir com a base, e a base que eu estou usando é a Colorstay, da Havron. Vocês já estão vendo eu usando ela aí, eu estou em fase de teste, para descobrir os tons, e vim falar para vocês e tudo mais, quais os tons que eu gosto dela, para maquiar cliente. E esse tom eu gostei muito, que é a 300 Gold Beige, se eu não me engano, mas o nome vai estar no box de informação, como eu falei para vocês. E eu aplico com o pincel mais compridinho da Sigma, então eu faço aplicação em todo o rosto, dando batidinhas para dar uma cobertura um pouco melhor, já que essa pele é uma preparação de pele para formando, então, dando batidinhas, a gente deixa uma pele com acabamento um pouco mais bonito. Logo em seguida vem um corretivo, que tem uma alta cobertura, e eu aplico embaixo das olheiras, dando batidinhas, primeiro com ele, depositando, e logo em seguida vem com uma esponjinha e esfumo corretivo. Depois de esfumar, eu vou dar uma selada com o pó, esse pó 02 da Vult, e eu aplico o pó da mesma maneira, dando batidinhas, sem arrastar muito, para a pele ficar com acabamento um pouco melhor. Vou vir com o bronzer Hoola da Benefit, e vou aplicar ali abaixo da massa do rosto, vou aplicar na testa, e também vou aplicar na mandíbula. Faço também contorno levemente no nariz, com um pincel menor de esfumar de olho, porque eu não sou muito fã de contorno de nariz, não gosto que fique marcado, então para evitar que fique marcado, eu venho com um pincel de pó, e esfumo assim por cima, para tirar qualquer marcação. Vou vir com esse iluminador, que é lindo, da MAC, eu não me lembro o nome agora, mas vou deixar no box de informação, e eu aplico no arco da boca, na testa, no nariz, e ali em cima da maçã do rosto, vocês viram que lindo ficou? Só para ter mais iluminador, porque eu amo também, aplico só um pouquinho desse, da paleta da Anastasia, olha que glow que dá, fica muito lindo gente, fica um acabamento muito bonito, e eu apliquei ele novamente, mas bem pouquinho, e com a mão bem suave, para não ficar muito sabe, até assim ficou bastante, mas eu achei bonito, deu um visto legal. Venho com o pincel sujo de bronzer, e dou uma esfumadinha ali, que eu achei que dá um acabamento popular, eu tenho essas manias, é acabamento gente, é mania. Vou vir com essa sombra preta, e vou esfumar rente aos cílios inferiores, para ficar um esfumadinho bem legal, e volto com essa sombra marrom, da paleta da Katarina Hill também, e sumo rente aos cílios inferiores, onde a gente aplicou o preto. Venho com o pincel lápis, da Toque da Natureza, aplico dentro ali, da linha da água, borrando um pouquinho para fora, para deixar tudo bem tingidinho, entre os cílios, tipo não ficar nada branquinho, e volto com o pincel de esfumar, e dou uma esfumadinha ali geral, que eu acho que dá um acabamento também, então esfumei tudo, com o pincel chanfrado. Agora é só fazer a aplicação do batom, e o batom que eu escolhi, foi o Real, da MAC, acho que diz assim, algo assim, em inglês não é muito bom, mas é um marrom lindo, e eu acho que tipo assim, se tu vai com um vestido vermelho, se tu vai até com um vestido nude, ele tem marrom, ele tem couro, então não fica totalmente apagada, se tu vai usar um vestido azul marinho, ele super combina, então por isso que eu escolhi esse batom, e a maquiagem mais em tom dourado, porque eu acho que combina muito, né, acessório dourado, formando e tudo mais. Aí fica o resultado da maquiagem para vocês, uns pedacinhos, que vocês sempre me pedem no final, e era isso meninas. Então meninas, era isso, essa foi a maquiagem, vocês viram que é uma opção super versátil, combina com vários formatos de olhos também, porque é uma maquiagem toda somadona com glitter, então é só adaptar aí no formato de olho de vocês, e o batom também combina com várias cores de roupa, de vestido e tudo mais, tudo mais, adoro falar essa palavra, vocês já perceberam? E eu amei muito fazer essa semana de vídeo, eu adorei o retorno de vocês, resolvi que vocês super curtiram maquiando o cliente, eu fico muito feliz, e até eu tô pensando aí nos vídeos aí pra vocês, não vou contar segredo, espero muito que vocês tenham gostado da opção da maquiagem de hoje, e é isso gente, um mega beijo, e até o próximo vídeo, tchau!